Já estão definidas as datas das inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Começam no dia 19 e vão até o dia 22 deste mês. Só pode se inscrever quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, no ano passado. As inscrições serão feitas pela internet no site do SISU. Na página, os candidatos podem consultar as vagas disponíveis, pesquisando as instituições e os cursos de cada uma delas.